Alô, chegou que faltava! Alô, comunidade! O meu coração é do rosa e branco! Explode de alegria! A sorte está lançada e eu quero ver Qual o bicho que vai dar Vou levantar a moeira, dar a volta por cima Chegou o que faltava nesse meu carnaval Mas a vitória hoje é real A sorte está lançada e eu quero ver Qual o bicho que vai dar Vou levantar a moeira, dar a volta por cima Chegou o que faltava nesse meu carnaval Mas a vitória hoje é real Jogamos as cartas na mesa E te mantemos o ar nos abençoar A fé é que remove montanha Já conforme a alegria A emoção da mitologia Surge a nova forma de expressar Momentos oportunos erradiam Se a sorte o azar Com essa alegria só o tempo tirar Preparo pra voar a figa de Guiné Podemos dar sorte, vamos ousar Buscamos a nossa solução Afastando o mal olhado Olhos e olhos passam a proteção Preparo pra voar a figa de Guiné Podemos dar sorte, vamos ousar Buscamos a nossa solução Afastando o mal olhado Olhos e olhos passam a proteção Oh Senhor, Senhor! Senhor, perdoai a humanidade Que julgou sua liberdade Na crucificação Formando os revoltos com atitude Fez da cara o coroa Com uma forma de expressão Considerado cruéis e violentos Os radiadores surtavam pela vida Os meus escolhidos Buscavam a perfeição Os atletas de competição A sorte está lançada, eu quero ver Qual o bicho que vai dar Vou levantar a boira, dar a volta por cima Chegou o que faltava nesse meu carnaval Mas a vitória hoje é real Ae, voce que faltava nesse meu carnaval Mas a vitória hoje é real Jogamos as cartas na terra E de maldeus para nos abençoar A fé que remove montanha Mas confunde a alivinha A emoção na vitologia Surge a nova forma de expressão Os momentos ou todos nos irradiam E é só se voar Nossa alegria só o tempo dirá Preparam pra atuar A pica de Guiné O tempo da sorte vamos usar Buscamos a nossa solução Afastando o mal olhado O olho de olhos passa a proteção Preparam pra atuar A pica de Guiné O tempo da sorte vamos usar Buscamos a nossa solução Afastando o mal olhado O olho de olhos passa a proteção Senhor, Senhor, Senhor Senhor, perdoai a humanidade Enxugou-se a liberdade Na crucificação O olho da luz passa a proteção Com o mal os verbos dos partidos É pra fazer a cara alterou Com uma forma de expressão Considerado fluente violento Os radiadores lutavam pela vida Os Deus escolhem Nos gravam a perfeição Luta, plantas e competição A sorte está lançada, eu quero ver Qual o bicho que vai dar Vou levantar, vou ir a dar a volta por cima Chegou o que faltava nesse meu carnaval Mas a vitória hoje é real A sorte está lançada, eu quero ver Qual o bicho que vai dar Vou levantar, vou ir a dar a volta por cima Chegou o que faltava nesse meu carnaval Mas a vitória hoje é real A sorte está lançada, eu quero ver Vem pra chegou, vem pra chegou Vem pra chegou, vem pra chegou